E aí galerinha, Johnny maluco aqui de novo, mas hoje eu não tô sozinho, chega aí meus compadres. Ah, direto aqui da quebrada dos papos psicodélicos, direto aqui pro Abba Teatro TV, cara. Quem são vocês? Somos os Exxons, tinha as 5 e agora somos as 2. Então galerinha, já chegaram, chegando, então já vamos falando aí, o que nós temos no programa hoje? O que a gente tem no programa hoje? É pra mim? É pra você. Então, a gente tem várias coisas, na verdade. Muitas coisas. Muitas coisas, a gente vai falar sobre o módulo de teatro, né? Show, show. Da escola de teatro, aqui do Abba Teatro, claro, né? Vamos falar sobre o musical. Musical, não, espetáculo, velho. Musical, espetáculo. Ah, é tudo isso daí. Entendeu? É tudo, é tipo bolo, entendeu? Mistura, tudo sai. É, é importante ficar pronto. É. E não batume. E vamos falar de tudo e não vamos falar de nada. É, também. Forte. Roda essa vinheta, mas roda devagar pra nós não ficar tontos, Malu. É. O que você deve ter? É. Isso, voltemos. 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 Escola, Abba, teatro, cara. Estão sabendo? O que que tá acontecendo? O que que tá? Tá por fora. Tá por fora. Jackson 2, Jackson 2. Você não tá ligado nas paradas, Jackson 2. Mas Jackson 1 tá ligado. Ah, Jackson 1. Você é fortaleza, entendeu? Tá ligado, mas o Jackson 2 já vai falar. É. Porque a gente vai falar sobre o módulo de hoje. Ah. Que nós falamos sobre criação de personagens. Criação de módulo novo, cara. É, eu fiquei sabendo que tem duas turmas, é isso mesmo? Tem uma turma que tá ensaiando. O roteiro, o espetáculo deles. Legal. E daí agora tem a... Tem aí a turma nova desse ano de 2019. Que teve aula com uma professora muito bacana. Miriam Lemos. Miriam Lemos. Conheço ela. Parceira? Parceira. Ah, show. Nossa, não sei por que coloquei dois dedos e ensaiou. Mas assim... É, isso explica o porquê que a gente tá assim bem louco, entendeu? Show. É. Porque aqui não é o Johnny Maluco, aqui é o Thiago, né? É. E aqui não é Elaine, aqui é só uma piru. Não, gente. Ah, vá. Deixa eu me revelar. Não, 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 não. É a Miriam, gente. Não acredito. Era eu o tempo todo. Não acredito, gente. Como me enganou. Produção, vocês são demais, hein? Ela me enganou. Show, show. Isso aqui é só uma peruca. Você não é o Jackson 2, então? Não. Para, eu também tenho que revelar uma coisa. Meu Deus, isso aqui tá parecendo episódio do... Revelamento. Revelamento. Como é o nome daquele dia? É Ratinho. Que vai revelar o DNA das pessoas. Toda vez. Como é o meu resultado? Um resultado pra você, um resultado pra Lá Delina. Chega. Rony, você não é o pai. Eu queria relevar, relevar... Eu também queria relevar, revelar, falar uma coisa, entendeu? O que eu queria falar? Que eu sou eu mesmo, eu tô aí, entendeu? E nós vamos pro próxima parada aqui no programa, que é... Que é... Que é... Ah, fala sobre o musical, é isso aí. Show, é isso mesmo. Você é do outro lado. Vai falar direto? Já, matéria. Chama matéria. Matéria! Vem matéria! Vem matéria! Vem matéria! Vem pra cá! A criação de um personagem é muito complexa. Porque vai além de apenas decorar um texto. Você tem que viver aquele personagem. Viver aquela pessoa. Isso mesmo. Você tem que falar com ele. Pensar como tal. Agir como essa figura que você está interpretando. A gente tá trabalhando com método que leva o aluno a pensar nos sentimentos e emoções pra ele compor o personagem, né? E aqui na Escola Daba Teatro, a galera não fica apenas na teoria. Eles vão pra prática. O teatro, ele engloba o fato de você poder viver muitos personagens. De você sentir o que eles sentem. E principalmente na hora que a gente vai criar um personagem, a gente vê o que ele vai expressar. Ou seja, a gente às vezes tem uma mania de fazer alguma coisa, de esticular. E sempre tem um significado daquilo. E a criação do personagem me faz ver isso. Por que o personagem daquela jeito? Por que ela é triste? Por que ela é feliz? Por que ela é assim? Qual a mensagem que ela tá querendo passar? E isso pra mim foi a parte mais essencial, assim, da aula de hoje. Cara, foi muito legal essa matéria, né? Show, show. Eu gosto desse repórter. Ouvido atos que eu tô ouvindo. E a professora também. Você voltou, Jack One? Voltei. Show, e a Miriam? Voltei dos além dos... A Miriam foi pra lá gravar entrevista. Foi, foi. Show, é. Tudo faz, tudo se conectando, cara. É o mundo. Show, show. É. Mas, falando agora do próximo assunto, que é o musical, que tem tudo a ver também. Então, mas, questão de criação de personagens. Aproveitando a doce luz de presença da diretora Elaine Cavalli. Oh, coração incêndio pra mim, palmas. Ah, eu não manjo dessas coisas, não. Mas, e aí? Então, nós estamos aí toda a vapora musical, aí, galera. Como que é o nome mesmo? Galera, galera. Como que é o nome do nome? É. Gosta da vagação? Ressurreição. Eu me lembro. Muito bem. Brincos. É. Ressurreição, cara. Ressurreição. Não Conceição. Senhor. O Jackson One tá escandalizado aqui, aí. Mas, enfim. Então, é o seguinte. Como é que o povo... Você acha que o povo grava que nós só ficamos aqui, devagando, devagando? Não, cara. Precisa ver, precisa ter o contato, entendeu? Assim as coisas funcionam. Tá. Do que você tá falando? Eu tô falando do musical, bicho. Ah, do musical. Musical, cara. Entendi. Cadê o teaser aí? Põe aí. O povo precisa ver com as informações, cara. Eu não sei se... Não é melhor pôr o... Põe o post aí. Isso aí. Tudo explicadinho ali. Que post? É post. Eu não entendo nada de internet. Rapaz, ele é bem perdido. Eu trouxe... Desculpa, eu trouxe os amigos, mas... Foi em teaser não. Muito perdido. Poxa, foi teaser não. Teaser não. Jackson. Queimou os neuroninhos ali. Oi, gente. Voltamos. Oi, tudo bom? Ué. Cadê o Johnny? Ai, sei lá, menina. Eu ouvi falar que ele tava precisando de emprego. Emprego? Munha. Será que o teatro pode ajudar? Olha, eu ouvi dizer que pode, hein? Acho que vai rolar aí uma matéria que vai falar sobre isso. O que você acha? Eu acho que é uma boa, né? Vamos ver? Vamos ver? Vamos, então. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? Carlos. Carlos José. E essa pessoa que veio com o senhor? Minha esposa. Eu tô grávida. Ela tá grávida. Dá um emprego pro meu marido. Percebe-se, mas é... Não, eu peço desculpa. Eu sei que, né? Não, é porque se eu não vim, ele não fala. Se eu não vim, ele não fala. Nós não temos que comer em casa. Não é por causa disso. Não é. O médico falou que a bolsa pode estourar a qualquer momento. Por isso que ela tá vindo. Entendi. Não, não é isso não. Mas também, quem sabe? Segurança? Não. Estourou! Tá feliz agora? Tá feliz? E aí, gente, vocês acabaram de ver, né, que a gente fez aí uma filmagem falando sobre como se comportar, aliás, não se comportar numa entrevista de emprego. Exatamente, como não se comportar. Sim. E, na verdade, a gente quer demonstrar como o teatro, ele pode ajudar você a se sair melhor numa entrevista de emprego e até mesmo em outras áreas da sua vida. É, teve coisas que a gente até não mostrou ali, né, mas existem muitas pessoas que às vezes são tímidas, não conseguem falar. Questão de comunicação. Pense num desprendimento que o teatro possibilita pra uma pessoa, tanto na questão de timidez, quanto na questão de comunicação. E levar isso pra outras áreas da vida. Sim. Tanto na parte profissional, quanto de emprego, etc. E às vezes, então, você pode até não querer ser um ator na sua vida, mas o teatro ajuda muito você a tirar toda a sua timidez, a desenvolver mais, a falar mais com o corpo, que também o corpo fala, gente. Sim. Tivemos uma aula de expressão corporal e provas que o corpo fala. Obrigado, Suzana. E outra coisa também é que quando você se torna um pouco mais crítico com relação a teatro, cinema, você consegue analisar a pessoa como sendo um personagem e talvez trazer isso como uma referência pra sua própria vida. Às vezes você olha pra você mesmo e você vê que tem coisas em você que podem ser melhoradas. E você começa a analisar numa outra pessoa ou em um personagem coisas que você pode absorver. costura, questão do olhar, questão de expressão corporal, questão de fala. Então o teatro pode abraçar isso e trazer uma mudança bem significativa na sua vida. Galerinha, não deu certo, bicho. Não sei o que rolou, cara. Por que que não deu certo? É, olha só. Não sei. Não sei por que que não deu certo. O que será? A gente tá meio a se assustar, não é? Às vezes, sei lá. É coisas que eu não entendo. As coisas do universo que não estão conspirando naquele momento. Acho que deram no momento. Era certo. É, claro. Uma hora dá. Mas... Cheguei no final do programa, bicho. Pois é, cara. Pelo menos deu pra dar tchau. Tem que dar tchau mesmo. Tchau. É hora de dar 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 tchau. Ah, não tem aquelas paradinhas, compartilhas, não sei o que. Ah, é verdade. Então, gente, se você gostou do nosso programa Aba Teatro TV. Olha o Travalíngua aí. Eu vi falando esse negócio. Aba Teatro TV. 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 Se você gostou aqui, então, você pode clicar e clicar. É, aqui. Aqui, aqui, sei lá. Aqui, aqui, aqui. Não sei, em algum lugar. Em algum lugar. Ali, ali, ali. Ativa o sininho. Eu tô assustado com esse sininho aí. É. E se inscreva no nosso canal. Isso aí. Curta, compartilhe. É nóis. É nóis. É nóis. Vamos embora, Jackson 2. Bem melhor o Raulzito. Olha ali. Olha ali o trem. Tá. E aí Tchau.